Eu não vou ficar de cara pro mundo De cara pro mundo, que só quer me derrubar Eu não, 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 não vou ficar de cara pro mundo De cara pro mundo, que só quer me derrubar Sempre eu, sempre todos nós juntos Impressão digital, ser perfeito Diferente, temos tudo Podemos não ter nada Observe a situação Eu não vou ficar de cara pro mundo De cara pro mundo, que só quer me derrubar Eu não, 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 não vou ficar, não vou ficar De cara pro mundo, que só quer me derrubar O amor verdadeiro não condena Não, não, vê os efeitos também Muitos olhos não enxergam dessa maneira Durante a vida inteira Observe a situação Eu não vou ficar de cara pro mundo De cara pro mundo, que só quer me derrubar Eu não vou ficar Parabas de vida, muda, vida Ficará pro mundo Quem só quer me derrubar Sempre Deus Sempre todos nós juntos Impressão digital Um exército diferente Nós lutamos Nós vamos, vamos amar Observe a situação Eu não vou ficar De cara pro mundo Parabas de tanto, 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 cara Valeu, galera, valeu!